Nós construirmos, juntos, nós construirmos uma sociedade que eleja a vida humana como sendo o valor mais importante, como sendo o valor de referência, como sendo o valor de coesão, uma espécie de artigo primeiro, fundamental, do grande pacto social. Todos têm o direito à vida. O direito à vida não é uma abstração. O direito à vida pressupõe o direito à comida, o direito à alimentação, que agora é precebo constitucional. Pressupõe a água potável e nós temos que preservar as riquezas, a extraordinária riqueza que o Brasil tem, que são os nossos recursos hídricos e nós estamos, às vezes, desperdiçando. Pressupõe saneamento básico, moradia, trabalho, educação, desenvolver as potencialidades das pessoas. Educação tem tantas traduções bonitas no interior, o povo fala, leitura, o plano tem leitura, eles estão aqui hoje, né? Quando tem leitura, leitura, instrução, instruita, instrução. Ligado em educação com a cultura, com a pesquisa, com o desenvolvimento científico, tecnológico, mas sempre voltado para a vida. Quer dizer, nós mobilizarmos todos os recursos para que as pessoas possam cumprir o seu tempo existencial. Nós confrontarmos a violência em todas as suas frentes. Nós temos uma violência que nós chamamos de violência branca. Essa nós estamos reduzindo no Brasil. Mas é que existe muito ali. É a violência da fome, da desnutrição, da miséria, das mortes decorrentes de doenças e enfermidades que podem hoje ser prevenidas. Que podem ser combatidas com eficácia. É a morte por conta de falta de saneamento básico, de moradia. Essa nós estamos enfrentando no Brasil, mas ainda é presente. Nós temos cada vez mais que atuar essas forças da morte. Depois nós temos a violência propriamente dita, que nós temos que confrontar também. A violência dos assaltos, a bomba armada, dos homicídios, dos assassinatos, do chamado crime organizado, que desorganiza tudo, desestrutura tudo. A violência do sequestro, enfim. Essa violência que está enfermiçando a vida e que exerceia o nosso que vem com a cidade de mim. O jeito da cidade. O jeito de andar à noite para a cidade que nós amamos. Eu não posso andar mais à noite pelas ruas de Galo Horizonte. Porque a minha cidade, a cidade que me acolheu. Eu não posso ter a Praça da Liberdade à noite. E a terceira violência, meu caralho, a terceira violência, talvez a mais brutal no Brasil hoje, é a violência do trânsito, das ruas e das estradas. Foi lembrando que hoje, Rafael, eu lhe deve ensinar o nome hoje, pesquisas no marco, 40 mil mortos por ano, nas ruas e nas estradas do Brasil. São vários tislames por ano no Brasil. E eu falei uma vez 40 mil, uma pessoa autoridade, mas eu falei muito mais. Muito mais. Primeiro, tem muitos acidentes no interior do Brasil, que não são, não entram na estatística. E depois, como lembrou, Rafael, que hoje é a exposição dele, aqueles que morrem depois. Às vezes, a causa não é apontada com um acidente de trânsito. E os estrobialos? E os que ficam machucados, marcados no corpo e na alma no resto da vida? E os que ficam? Os óvios, as viúvas, os viúvos, os pais, os avós, os irmãos, os amigos, os companheiros, os colegas. É um horror. É uma guerra civil, não declarada. Quando uma pessoa querida, hoje, nossa, pega um carro e vai para a estrada, a gente começa a rezar. Já se entende dela. É que você é assim, um campo de batalha. Uma frente de batalha. E não se fala sobre isso. Se as estradas podem, se está lá na estrada do deputouro, velocidade máxima 100 km. Velocidade máxima 110 km. Nossa, estourando 120, não é isso? Estourando e estourando. Para que fazer carro que pode fazer 299 km? Para que conta 6 meses? Estourando e estourando mais de 120, mas é o lobby da indústria automobilística. É o poder que eles têm. Esse assunto não é debatido no Brasil, não. O governo federal se omite. Os governos estaduais e municipais se omitem. Nós nos omitimos. Uma carnificina vai além da 381. Pelo Brasil inteiro. Crianças, jovens, pais e irmãs de família, pessoas na flor de idade, na época do trabalho, pessoas idosas que merecem ter o seu repústulo luminoso, feliz. Aí embora todo mundo de repente. Uma estupidez. O que eu queria deixar para vocês, eu queria saber, essa indignação, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas sobre todo o Brasil. É uma guerra civil, é uma estupidez. Precisamos ter compaixão de um mundo. É claro que não. Podemos e devemos ter compaixão. O que está acontecendo na Bíblia, na Síria, nos países em guerra, no Afeganistão, no Iraque. Podemos e devemos ter sim compaixão, com solidariedade, mas voltemos os olhos para nós. Mata-se e morre, morre muito mais gente do Brasil.